Servimentos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Paga Exterminador do Futuro, a história dos filmes do Terminator, parte 3. Bom, vamos assistir aqui naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as reações desse vídeo aí. Eu assisti finalmente esse filme ontem, ou anteontem, no caso pra vocês, né, enfim. Bom, então eu vou poder também falar as coisas que eu achei, é claro, no decorrer do vídeo, talvez um pouco no final também. Então eu vou deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho e se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. A gente já sabe o esquema, a poderosa Black Shark, exterminadora de haters, está aqui. Bem grande, longa vontade aqui pra vocês beijarem aí, ó. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, bem na tua cara, beleza? Bom, vocês continuem dando visualizações aí, é claro. E aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu, uau! Alexandre Mária Vamos ver. Olá, pessoas, eu sou o Léo. Eu quero ver o que eles vão falar do filme. Há muito tempo atrás, num dia maldido, a gente disse. Se esse vídeo aqui chegar a 80 mil likes... É 80 mil likes, porque senão o pessoal dá like, amanhã a gente já fica no compromisso de fazer. E vocês prontamente deram uns likes e obrigaram a gente a fazer essa saga. Cara, vocês são sensacionais. Ih, já, pela cara dele, já não gostaram. E é por isso que hoje, ó, você pode pegar, apagar as luzes aí do seu quarto e se preparar, porque agora a gente vai entrar numa viagem maldita com um monte de idosos explosivos na parte final da saga Exterminador do Futuro, aqui no Piuí. Eu voltei e quero o seu like de novo. Ah, já deram 80 mil likes, custa deixar mais um. Meu, a gente tá fazendo isso aqui só por causa dos likes. Vocês tem que dar like nisso aqui agradecendo agora. Por favor, deixa um like pra nós, vai, que a gente tá com raiva desse filme. Vamos ver o que eles vão falar exatamente. Vamos ver esse barco que eu tô achando. A frase I'll be back, que traduzindo significa eu voltarei. I'll be back. I'll be back. É uma gravada séria nessa saga, isso é a merda do futuro. Porque toda hora eles terminam a saga e falam, agora não volta mais. Mas daí eles vão lá e lançam mais um... Vai e volta. A mesma coisa de sempre. Aconteceu isso com o rebelião das máquinas, depois com a salvação, e daí teve o Genesis, que foi mais uma parada que só cagou a franquia. Mas aí teve uma esperança que teria um filme bom nisso aqui. Deus vai ajudar, eu tenho esperança. Teve essa esperança, cara. Porque os direitos de Exterminador do Futuro, que o James Cameron havia perdido quando ele se separou da Linda Hamilton, voltaram pras mãos dele. E aí, foi anunciado um novo filme de Exterminador do Futuro, com um monte de gente boa no projeto, e principalmente com o James Cameron, cara. E logo que esse projeto saiu, eu vou te dizer, sabe o que os críticos falaram? Que esse era o melhor filme dessa saga, desde o Exterminador do Futuro 2. Mas assim, será que isso representa alguma coisa? É, vamos descobrir, né? Vamos ver. Exterminador Dark Fate. Lançado em 2019, com direção de Tim Miller, o diretor de Deadpool, e roteiro do David Goyer, um dos responsáveis pela trilogia Dark Knight, pelo Billy Ray, de Jogos Vorazes e vários outros projetos, e pelo desconhecido Justin Rhodes, contando ainda com o James Cameron na produção. Caraca, quanta gente, hein? É, uma galera levemente competente, né? Dá pra confiar, eu acho. Galera competentíssima. E esse filme aqui, continua a história do segundo filme, ignorando completamente os outros três. E é o seguinte, a Sarah e o John estão de boa. Depois de derrotar o T-1000, eles estão suaves num barzinho, a Sarah tá tomando uma bebidinha, o John tá tomando um circuito... 1998, isso. Eles estão muito de boa, entendeu? Tranquilaço, até que aparece do nada um T-800 e mete bala no garoto. Eu achei essa parte sim, eles estão tomando. Nossa. Matou. Finalmente ele conseguiu. Com dois minutos de filme. Isso é bizarro, porque os fãs estavam ansiosos pra saber o que aconteceria com o John Connor. Inclusive o Edward Furlong, que é o moleque lá do filme, do segundo filme, ele rolaram vários boatos de que ele tava nas gravações, que ele ia participar e tal. E no fim das contas, cara, dois minutinhos de filme, tira o John Connor. Essa cena é feita em CG, então eles usaram ele pra fazer a captura de movimento e rosto e tal. E é uma cena, como o Leo falou, muito bem feita. Que CG maravilhoso, cara. O CG realmente é maravilhoso. Mas a ideia, cara... E o pior é que ela partiu do James Cameron, porque ele tinha a ideia de já matar o John Connor no início pra surpreender o público e pra poder dar espaço pra novos personagens. Porque esse filme aqui deveria iniciar uma nova trilogia. Então ele pensou assim, cara, vamos se livrar do John Connor, e a gente trabalha outros personagens. Tem que matar uma porra dessa. Só que, meu, acabou sendo uma parada super anticlimática, é uma morte que deixa a gente assim, caraca, esperamos 20 anos, 30 anos pra ele morrer assim, um minuto. Ué? 24 anos depois, em 2022, o modelo de sermeiador chamado Heavy-Nob é enviado pra matar a Dani Ramos. E ela seria a nova mãe do novo salvador da pátria. Supostamente. E chegando lá, cara, antes de matar a Dani Ramos, ele acaba com o pai dela. E quem que é o pai dela? O Arturito, de lá, cacete de papel. Olha esse gordo filho de uma prostituta na ruta! As pessoas odiavam ele lá, ele mata ele aqui. Boa, né? Ai, cara, cara. Vem os Cameron, gênio. E é interessante que ele consegue assumir a forma de outras pessoas. Que nem o T-Mil faz, tá ligado? Ele pega e consegue mudar completamente. Então ele é meio que um robô de infiltração, entendeu? E aí ele se passa pelo Arturito e vai atrás da Dani Ramos no trabalho dela. O Heavy-Nob não contava que apareceria a Grace, uma humana aprimorada, uma humana com várias partes muito tecnológicas, o Wi-Fi... Tipo o Neymar? Tipo o Neymar, só com Wi-Fi, entendeu? E lá na fábrica onde a Dani Ramos trabalha, rola uma grande batalha. O primeiro encontro entre essas duas criaturas e essa cena eu acho muito da hora. É uma briga massa, porque eu gosto de ver robô batendo robô, tá ligado? A Grace não é... Não é robô, ela é uma humana aprimorada, mas... Então tu vê o impacto, ela é feita com tudo, assim, o CG é bonito, entendeu? A locação é da hora, entendeu? Faz sentido a cena e já dá uma empolgada, sabe? Não, assiste essa cena e tu pensa assim, caraca, tá vindo um puta filme de ação. Não vai dar não. Na sequência, o Heavy-Nob persegue a Dani e a Grace, cara. E olha que esse robô é desgraçado. Ele mata o irmão da Dani, um personagem que eu era completamente apaixonado. Ai, ai, ai. Já tinha, sabe, já eram 5 minutos de filme, já tinha me envolvido muito com ele. Era tão bom. Ai, que maldade que tu tinha comigo, cara. E o Heavy-Nob ainda mostra uma nova habilidade que ele tem, que é o seguinte, ele vira um metal líquido um pouco mais preto pra diferenciar lá do T-1000, ele também consegue se separar desse exoesqueleto, exoesqueleto, na verdade, que fica dois robôzinhos, tipo um de metal líquido e o outro que é um robozão que se mexe aqui, ó. Dois robôzinhos, né? É desmerecer completamente o bicho, né? Detalhe, tá? A gente vai entrar nos promenores depois, mas esse cara aqui não passa medo nenhum, né? Pône o batata. Ah, mas eu também não acho que ele compromete, assim. A gente já vai falar dos problemas nesse filme, mas nesse momento eles conseguem fazer, talvez, o melhor uso dessa habilidade, que visualmente é muito legal. Mas que ela acaba não servindo pra bosta nenhuma no filme, né? Só que aqui, ele dividido em dois, o Heavy-Nob consegue encurralar a Dani e a Grace. E aí, quando parece que realmente vai dar merda, que ele vai matar a Dani, nesse momento surge a idosa explosiva, Sarah Connor retornando pra franquia depois de todos esses anos. velhona, mano. Caraca. Vamos lá, eu vou falar até aí, tá? Eu achei maneiro, até essa parte do filme, essa perseguição foi eletrizante, foi muito da hora, as mortes foram chocantes, deu pra sentir ali, pelo menos na personagem, eu pelo menos senti ali a dor da personagem, ficou bem legal. Aquela luta lá na indústria, da humana aprimorada da Grace, quanto esse outro robô aí. Mano, foi brabo demais, eu achei muito maneiro e tal. Mas é como eles falaram, esse ator que tá interpretando o novo T-1000, é... o primeiro foi bem melhor, né? Enfim, até aí o filme eu gostei para um caramba. com voz fumante, ele levou um litro de whisky antes de gravar a cena. Eu drinko, até que ele se despegue. É suficiente de um resumo para você. Mas ela consegue atrasar o Heavy-Nove, e eles escapam dali. E o lance é o seguinte, a Saki Turner chegou até aquele lugar naquele momento, porque ela vive recebendo mensagens anônimas, que apontam pra ela, onde novos exterminadores vão aparecer. Aqueles exterminadores que foram enviados, lá antes da destruição da Skynet, eles continuam vindo. Alguém tá ajudando ela. E alguém tá mandando essas mensagens, e ela vai até lá e extermina os exterminadores. Quem extermina os exterminadores? Who watches the Watchmen? Sarah Connor. Furiosa. Furiosa. Braba. E assim eles juntam numa jornada, até encontrar esse cara que tá enviando as mensagens. Eles passam por várias coisas, que o pessoal da novela América já passou, entendeu? Tem que correr de policial, tem que passar embaixo de cedo. O Coyote, né? Eu achei muito bonito eles pegarem essa referência da novela América. Eu achei uma homenagem bacana, uma das melhores atuações da vida da Débora Seco. E da linha da Ramo, então. De repente, só porque eu danço numa borracha, só porque eu esfrego o chão, você pode pensar que eu sou uma qualquer e eu não sou antes. Oxi. Beleza, mas o que interessa é que eles vão chegar lá nesse cara que tem aqui na parada. Só que eu gosto de pontuar uma cena que tem entre esse encontro e essa jornada toda, que é o momento que a Grace, pra mostrar suas habilidades, corta uma mosca no ar. E essa cena é ridícula. Ridícula. Por que, né, cara? Não precisa disso. Sendo honesto, eu não achei ridícula. Achei maneiro. Você consegue cortar uma mosca no ar? Eu mal consigo pegar uma mosca com a mão, quem dirá, cortar ela no ar ao meio certinho ali pra colocar na farofa e comer, tá ligado? Ah, que nojo. Eles vão até lá e descobrem que é o T-800 que matou o John Connor, é o responsável por enviar essas mensagens, entendeu? Porque quando ele matou o John Connor, ele cumpriu a missão dele na Terra. E aí ele ficou, pô, sem saber o que fazer, entendeu? Sabe quem ele virou? O Schwarzenegger. Ele virou o ator Schwarzenegger, de boa, na casa dele, com os pôneis, brincando. Exatamente. Ele não é um robô, nem aqui, nem na p*** que pariu ele, velho. Cara, e aqui ele realmente já não é mais um robô, porque ele criou a autoconsciência, né? Ele foi vivendo meio que num mínimo a vida dele e de tanto conviver com os humanos, ele foi aprendendo, assim como o John Connor fazia com ele, entendeu? Ele ficou autoconsciente, esse robô, cara. Ele toma corona com limãozinho em cima, velho. Exatamente. Ele tem uma família humana, cara. Ele é o Carl. Ele virou o Carl, ele instala carpetes e cortinas. E antenas. E, cara, isso aqui me irrita pra caramba, sério. Eu não sei se o Léo não gosta disso, a gente não discutiu sobre isso ainda, mas, cara, eu detesto essa ideia deles apresentarem o conceito de um robô. E vocês lembram que no primeiro filme, lá no segundo filme, na verdade, ele era um robô assassino, mas ele ia ficando humano por causa do John Connor. Inclusive, tinha uma cena que era deletada do filme original, que depois entrou na versão do diretor, que eles quebravam um chip que era responsável por fazer ele ser daquele jeito, entendeu? Ele poder aprender coisas novas, eles tinham que quebrar o chip. E aqui eu acho que como a cena foi excluída do filme original, eles meio que ignoram essa parada e ele consegue aprender sozinho. Mas ele é muito idiota, cara. É muito idiota, porque beleza, é o robô que matou o filho da Sarah Connor. E ela fica puta, ela quer matar o robô. Mas que beleza, ele é tão legal que ela ficou ok, entendeu? Ah, não, deixa. Ele me serviu uma corona. Por que eu não vou matar? Deixa quieto, deixa quieto, deixa eu ver com esse robô. Cara, eu não me incomoda tanto. A ideia dele ter se tornado autoconsciente, eu acho que poderia ser interessante, porque é a única coisa diferente que esse filme oferece. Mas pra mim aqui, ela não é legal, entendeu? Eles não trabalham isso bem, só surge aqui nesse momento, a gente descobre que ele, dentro dessa autoconsciência, ele passou a mandar essas mensagens, porque sentiu que a Sarah Connor estava sem um propósito de vida. Então ele começou a mandar isso aí pra ela ocupar o tempo. A véia não tinha o que fazer mais, entendeu? Para dar a você propósito, Sarah, eu pensei que ia trazer significado para o seu filho da morte. Ah, a merda, porra! Tá, eu vou falar também nessa parte aí. Eu também achei estranho essa questão do robô, criando consciência, mesmo que uma consciência artificial, tá ligado? Aquela coisa assim, mais aprimorada, assim dizer, né? Não sei se eu tô falando alguma besteira aqui, porque eu não sou especialista nisso. Mas, mano, sei lá, meio que me incomodou, porque, mano, tu vê o Exterminador todo brabão, beré e tal. Mas aí me fez também pensar, pô, lá no filme com o Exterminador do Futuro 2, aquele com o John Connor pequeno, esse que morreu nesse filme agora, pô, ele meio que, ele esboçava algumas vezes os sentimentos, tá ligado? Meio que uma coisa parecida com um sentimento humano, uma alegria de estar ali com o John Connor e tal. É, meio que me fez, sabe, meio que quase aceitar isso daí, tá ligado? Mas, mesmo assim, ainda fica aquele negócio, pô, tá, beleza, eu entendi, porque veio isso lá do segundo filme, ele adquiriu meio que uma consciência, ele meio que tem proposta agora, até vai, mas mesmo assim, cara, um robô, mano, ainda é um robô, cacete. Um robô, quem programou ele pra fazer isso? Cara, ele é autoconsciente agora. Ah, bom, então assim sim. Tá, e daí, beleza, o Léo tá no meandro de cenas toscas, aí eles falam assim, não, vamos treinar antes de fazer a treta, né? E daí eles vão lá e colocam um monte de caquinho de vidro, um monte de garrafinha e frutinha pra tirar nas coisas, né? E daí a menina lá, a Duny, a Duny não consegue acertar o tiro dela, e daí eles têm uma aula de como é a tira. É, eles têm uma aula de como é a tira, que na verdade é a Sarah Connor falando as paradas pra ela, né? Cafona! E aí tem uma parada nesse filme que é o seguinte, assistir o Schwarzenegger e a Linda Hamilton em cena é legal, é nostálgico, entendeu? Mas esse filme aqui, cara, ele repete tantas coisas dos outros, velho. É a Sarah Connor treinando a Duny Ramos como ela fazia preparando o John Connor naquela época, sabe? São essas ceninhas de treinamento, é a perseguição de carros, é a mesma história do Exterminador que veio. Cara, é tudo igual. Esse filme não oferece nada de diferente, por isso que eu não acho tão ruim o Exterminador ser autoconsciente, porque pra mim é a única coisa que tem no filme inteiro que é um pouco diferente, mas não é trabalhado. Mas isso tá no segundo filme também. Não, mas aqui ele, vamos supor que ele deu uma evoluída, né? Digamos assim, o personagem se moveu de um ponto até o outro, só que a gente também não sabe muito bem como ele se moveu e nem pra onde ele vai. E aí me incomoda. É, daí fica cagado, né? É mais do mesmo. Outra vez? Pra desfazer o Heavy Nob, eles percebem que vai ser treta, porque o bicho é osso duro de ruer. Eles vão precisar de um pulso eletromagnético, e os caras, que delícia, né? Saber que a nossa amiga Sarah Connor tem um contato com o pessoal do exército, que providencia pra ela um pulso eletromagnético. Não tem que entender. Quanto é que eles vão... Não, 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 eu não tento entender Sharknado, tá? Sharknado eu caguei em cima porque... O ataque do... Oxi. Cara, isso aí, isso é do futuro, cara. Eles sabiam que a gente ia estar falando mal desse filme agora. Ó, eu não tento entender Sharknado, tá? Porque é um jogo joado pra caramba, e foda-se o que acontece lá. Mas esse filme aqui, cara, tem outros bons filmes na bagagem, e a gente tem o apreço por ele. Então, quando eles tiram a explicação do rabo, não dá, não dá pra mim. Não vai dar! É, e aqui eles fazem isso, aí o pessoal vai atrás desse equipamento, né? Rola uma perseguição que vai pro ar, vai pra água, vai pra terra. Cara, uma perseguição que parece que não tem fim. Porque ela não é uma ação fluida, assim, não é ruim, entendeu? O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, é um bom filme de ação, ele não é um filme de ação ruim. Só que, cara, passa muito, e é uma sensação que, tipo assim, eles ignoraram os últimos três filmes, mas a gente não ignorou os últimos três filmes. A gente já assistiu isso aqui acontecendo cinco vezes na nossa vida. E se é pra falar de briga de robô, a briga de robô do terceiro filme é melhor que dessa. A briga de robô do terceiro filme é melhor do que dessa. Essas perseguições aqui vão, vão acontecendo e tal, até que finalmente eles chegam numa usina hidrelétrica, que é onde acontece a batalha final. É, e ali a gente percebe uma coisa muito diferente que foi introduzida nesse filme aqui, que é o seguinte, a nossa amiga, a Dani, ela não é a mãe do Salvador da Pátria. Ela é a Salvador da Pátria. É a Salvador da Pátria. Dani, você não é a mãe de algum homem que salva o futuro. Você é o futuro. Tá, vamos lá. Essa parte aí eu tenho que falar, mano. Essa parte eu tenho que falar. Eu achei muito zoado. Porque assim, tudo bem, não tô dizendo aqui que tinha que ser um Salvador, um homem, ó, que machista. Não é isso que eu tô dizendo. Porque eu vou falar completamente diferente. Se eu não tô enganado, no futuro, que ela já tá grande, ela e a outra mulher aprimorada aí, eu esqueci o nome dela agora. Ah, esqueci. Eu acho que é em 2041, se eu não tô enganado. E mano, em 2041, ela aparece com a mesma aparência. A Dani, no caso, que eu tô dizendo. Ela aparece com a mesma aparência de agora, de 2022. E eu falei, mano, nem pra colocar aquelas ruguinhas, aquelas rugas meio cretefas assim, mesmo que seja desenhado com lápis, sei lá, aquela coisa feia, mas, pô, pelo menos, bota alguma coisa diferente na cara da Baleola, então bota uma outra atriz parecida com ela, uma só que mais velha, sei lá. Não, ficou igual, idêntica. Eu falei, que merda que eu tô vendo aqui, cara? Como assim? Ela passou algum creme facial, que deixa jovem pra sempre? Eu vou querer esse creme aí, mano, tá marrom. E não muda bosta nenhuma, mais uma vez. Mais uma vez, é a mesma coisa, a cena do futuro, ela lá no futuro, se trocassem pelo filho dela, mesma coisa. Não ia mudar nada, nada, nada. Esse filme, ele tem esse viés de falar, de ser mais empoderador e tal, e falar que ela não é mãe de ninguém, ela que... Isso é legal, entendeu? Eu curto isso. Bom, gostoso. O meu problema com isso aqui, na verdade, é que justamente não é bem feito, porque ele simplesmente introduz uma personagem do nada, que a gente nunca viu na franquia antes, pra ser salvadora da pátria. E não tem problema ser uma mulher, não é esse o problema. O problema é que a gente realmente não conhecia a Duny antes. O que a gente conhece? A gente conhece Sarah Connor, a gente conhece John Connor, a gente conhece T-800, são personagens da franquia que já foram estabelecidos. Quando eles colocam uma pessoa do nada aqui, e essa pessoa é salvadora da pátria, sem muita explicação, fica idiota. Sabe o que eu acho estranho nesse filme aqui? Insere a Duny Ramos, e sei lá, tipo, a diferença dessa inserção da Duny Ramos pra inserção do John Connor, por exemplo, é que o John Connor era o filho da Sarah Connor, que a gente já tinha visto o desenvolvimento desse personagem, e eles tiveram um filme inteiro pra eles, que foi o Terminator 2, entendeu? Aqui a Duny Ramos chega, mas ela precisa dividir espaço com os personagens, que a gente realmente tá interessado em saber o que aconteceu. E ela não tem tempo de ter. E aí ela não tem esse tempo, ela não tem esse desenvolvimento. Então chega no fim, cara, a gente não tá nem aí pra Duny Ramos, pra mim ela é a pior personagem desse filme aqui, e a culpa não é da atriz, não é isso, entendeu? Mas é que realmente o personagem não é tão desenvolvido, e ele tem um negócio que aí me pega, visualmente, que é ela no futuro, lá batendo em dois caras, essa mulher de 1,20m me incomoda, me incomoda. Ela é muito pequena, mas ó, por exemplo, a Grace, puta personagem massa, cara. Ela é braba. E a primeira vez que ela aparece em cena, a gente compra a ideia de que aquilo ali realmente é, cara, que ela é muito rápida, que ela é muito forte, que ela é um monstro, entendeu? Ela é da hora. Ela é muito boa, cara. Esse é o primeiro personagem que eu acho bom na franquia desde o Terminator 2. Porra! Então, olha aí, aí tem um exemplo pra gente falar, a gente falou que a, essa Grace e a Duny foram introduzidas nesse filme, entendeu? E eu não consigo comprar a ideia da Duny, mas eu compro completamente a ideia da Grace, mesmo ela ter em um filme só. Por quê? Porque o filme sabe trabalhar um pouco melhor a Grace do que a Duny. É verdade. É verdade. Ali na usina de elétrica, onde rola a batalha final, a Grace explica pra Duny que ela vai se tornar a salvadora, entendeu? E que tudo isso começa ali, com ela pegando a fonte de energia da Grace, que tá mortalmente ferida, tanto a Grace quanto o T-800, eles ficam na merda, entendeu? E aí ela diz, ó, pega minha fonte de energia, crava isso aqui no Heavy 9, que ele vai morrer. E ali a Duny faz o seu primeiro ato de grande salvadora da humanidade. Ela pega a fonte, crava, recebe a ajuda do T-800, que se sacrifica pela 89ª vez nessa franquia. Esse é um cara, meu Deus, esse infeliz se sacrifica toda vez. Deixou uma família pra trás. E dessa vez, ele deixou uma família pra trás. É, pô. Rapaz. É, foi uma heavy... eles conseguem finalmente derrotar o Heavy 9. Good job. Algum tempo depois, já mostra a nossa amiga Sarah Connor e a Duny, de boa, lá no carro. Elas olham pro parquinho, até lembrando pra aquela cena do parquinho, que tinha lá no outro filme e tal, e eles veem a Grace pequenininha ali, entendeu? Aí a gente tem todo esse lance de paradoxo de bootstrap, porque a Duny só ficou foda, porque a Grace veio do futuro pra meio que ajudar ela, e a Linda Hamilton participou, entendeu? esse lance... É, as coisas não tem um início, né? Elas não começam no passado, às vezes elas começam em algum ponto no futuro, que isso muda o passado, e isso aí, e elas veem a Grace ali, criança brincando no parquinho e dizem assim, nós vamos mudar o futuro, nós vamos salvar essa garota. e aí fica um gancho na continuação, que óbvio nunca vai acontecer. É, e de ruim. Esse filme do futuro do estilo Sobrio foi muito bem nas críticas, o pessoal realmente avaliou esse filme positivamente, só que na bilheteria ele foi um fracassão, né? Nossa... Ele deu mais de 100 milhões de dólares de prejuízo, porque ele teve um custo altíssimo envolvendo a produção e o máximo. Cara... A bilheteria dele não chegou a 300 milhões de dólares, e aí se a gente for fazer a conta, assim de uma maneira burra, vai dar 30 milhões de diferença. Mas tem outras coisas envolvidas nisso, né? Tem, tipo assim, os caras poderiam estar focados em outro projeto, sabe? Eles poderiam... Todo o tempo dessa galera também vale, não é só o dinheiro do custo e do faturamento. É, tem um cálculo lá e eles estimam que eles tiveram um prejuízo bem grande, né? E é um fracassado. Mas é aquilo, né, cara? Teve gente que gostou desse filme porque comprou talvez a ideia da Duny, Nova Salvador da Pátria, até porque ele tem esse viés mais progressista que agrada boa parte das pessoas. Eu não tenho problema com isso, sinceramente. Eu não vou ser o tipo de pessoa reaça que vai falar não, a mulher está salvando o mundo. Foda-se, entendeu? Teve muita gente que se incomodou com esse filme porque ele insere várias mulheres, entendeu? Mas esse não é o problema dele. Claro que não, porque, cara, a Sarah Connor está desde o primeiro filme. No primeiro filme ela era a mocinha indefesa. No segundo, ela virou a heroína e isso foi maravilhoso. Foi mesmo. O problema não é esse. O problema é introduzir um personagem que não é bem trabalhado. Eu acho que a Grace é bem trabalhada, ela funciona bem. Só que eu acho que a Duny não tem nada a ver. Está tudo errado. Eu acho que o problema desse filme é que ele tem um tom nostálgico. Isso foi ressaltado pelos críticos. Ele tem um tom nostálgico, mas, cara, para mim ele tem um tom repetitivo. Parece que eu já assisti tudo isso. E eles fazem pequenas mudanças que não mudam em nada. São mudanças falsas. Parece que os caras estavam se enganando. Não, vamos tentar fazer parecido. Mas vamos mudar alguma coisa. Eles vão lá e mudam. Por que a Skynet virou a Legião? A Legião. Por quê? Porque ela foi derrotada lá, mas aí nasceu uma nova Skynet. tem o conceito de que, tipo assim, que tu pode protelar o destino, mas não acabar com ele, né? Não mudar ele. Só que, cara, na boa, esse filme é muito repetitivo. Ele é mais do mesmo e com certeza era para ser uma trilogia, mas não será. Acabou tudo. Esse é aquele tipo de filme que ele não é ruim, só que ele é decepcionante, cara. Para quem é fã e para quem acompanha, ele é muito decepcionante, cara. E aí ele fica esse retrogosto de merda na boca, horroroso, sabe? Nossa, caraca. Eu odeio muito, mas eu não estou falando que ele é um filme nota 2, entendeu? Não, ele deve ser um filme nota 6, 7, entendeu? Só que por gostar da franquia e por gostar dos outros filmes, ele acaba ficando muito pior na percepção, sabe? Ele se esqueceu que ele tem 5 continuações, mas a gente não se esqueceu. Felizmente, para você que gosta dessa franquia e ficou triste que não vai receber um Destino Sombrio 2, você pode acompanhar quadrinhos, games. Cara, Inseminador do Futuro está por tudo e tem uma série muito pouco conhecida aqui no Brasil que você pode descobrir que é As Crônicas de Sarah Connor. E essa série acompanha a Sarah Connor e o John sobreviver a ataques de um robô T-888, que é um robô mais novo e muito mais maldoso. E eles contam com a ajuda do tio do John Connor, que é o... como é que é? Derek Reese. É, irmão do Kyle Reese, né? E também tem uma robô nova nessa história aqui, que é a Cameron. Olha, que jogada, hein? Foi esse nome? James Cameron, Cameron. E ela foi enviada pelo próprio John de 2029. Isso daqui é uma série de TV, então, obviamente, ela tem um ritmo diferente dos filmes, são vários acontecimentos, tá sempre, sabe? Aquele senso de urgência que as séries costumam ter. E ela consegue perceber aí nos efeitos especiais que ela é bem reduzida no orçamento. Nossa. Porém, assim, vou dizer, a história é mais interessante que do estilo Sombrio. É, a história dela não tem nada de muito novo, mas ela consegue desenvolver bem os personagens, ela tem uma boa Sarah Connor, ali na Hedder lá, que era a Cersei de Game of Thrones, e a Sarah Connor aqui. É interessante ver porque ela quer preparar o John, ela tem uma doença, então é legal ver isso. Tem também o desenvolvimento do John Connor e tal. A série recebeu críticas positivas, teve uma audiência excelente na primeira temporada, mas teve muito na segunda, e por isso ela foi cancelada. Só que ainda assim, se você é fã de Terminator, assiste, dá uma chance pra série porque eu vou dizer, ela é melhor, acredito, do que todas as continuações depois do segundo filme. por melhor ela tá muito perto. E agora vamos pro nosso ranking. Então tá, vamos lá? Vamos ver. Primeiro, o melhor filme obviamente é Exterminador do Futuro 2, porque é o melhor filme de ação de todos os tempos, só perdendo pra Mad Max Reward. E depois, Exterminador do Futuro 1, depois o Salvação, depois o 3, depois o Dark Fate aí, e por último o Genesis, que eu acho que é o pior de todos, né? É, concordo. Então vai ser Terminator 2, depois o primeiro filme, o terceiro, o Dark Fate, o A Salvação, e o Genesis. Mas esse jogo ali, sabe, esse 3, 4, 5, 6, cara, eu coloco isso todos numa cesta e jogo na privada e dou a descarga, porque eu acho que é tudo a mesma merda. É. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Tá aí mitos, esse daí foi o canal P.U.I. trazendo pra vocês a última parte de Terminator. Muito bom, cara. Eu gostei aí das opiniões deles. E realmente esse filme em relação a filme de ação, ele é muito bom, como eu falei, eu particularmente gostei de todas as cenas. não tenho nada do que reclamar das cenas de ação que pra mim realmente foram bem letrizantes. Teve momentos ali que me deixou com aquele momento assim, caraca, quase esquecendo de respirar. Mas, mano, realmente deixou a desejar em questão de continuação trilogia. Realmente em relação à trilogia de Exterminado do Futuro, mano, ficou muito a desejar. Também sou da mesma opinião dos dois em relação à introdução das mulheres, mano. Na moral, pra mim eu não vejo problema. Foi até daquele filme que eu vi também, dos caça-fantasmas. Teve gente que o odiou porque foram substituídos os personagens masculinos, botaram feminino. Eu particularmente gostei, eu achei muito engraçado o filme. Minha esposa também assistiu junto, achou muito hilário. Eu também não tenho problema com isso, desde que saiba desenvolver bem os personagens. Realmente eu tenho que concordar com eles que essa salvadora, essa nova salvadora, a tal da Dani, realmente não convenceu muito. A Grace foi realmente muito braba, eu gostei pra caramba. Logo de cara, assim, quando ela apareceu, mano, ela é muito berez, ela é muito braba, na moral. E o nosso querido T-800, nosso Arnold Schwarzenegger, realmente, meio que deu uma caída, ele não ficou ruim no papel, eu entendo, ele não ficou ruim no papel, ele teve um bom desenvolvimento no papel dele também, mas não é a mesma coisa, cara, desculpa, não é a mesma coisa dos dois primeiros filmes, até dos outros filmes também, ele tá mais como robô do que agora. Tudo bem que, como eu falei no decorrer do vídeo, que ele adquiriu a consciência, pá, aquela coisa toda, mas cara, mesmo assim, mano, é robô, mano. Bom, isso, então essa é a minha opinião, espero que vocês tenham curtido, o link desse vídeo do P.E.W. estará na descrição, e espero que vocês também deixem nos comentários os outros vídeos para nos vermos juntos, tá? Eu vou colocar aí, eu até peço para vocês comentarem aí no vídeo, nesse vídeo aqui mesmo, a saga, no caso, que vocês querem que venhamos assistir juntos. Aquela saga que eu vi que tá sendo muito pedido nesse vídeo aqui, é o que eu estarei colocando na enquete, para vocês escolherem qual que estaremos vendo, beleza? Então é isso, muito obrigado a todos, se cuidem, até a próxima, e valeu! e valeu!